1, 2, 3. Olá, eu sou a professora Aline e estou de volta com a aula número 10, situação de aprendizagem 3. O tema da nossa aula ainda é transformações da energia nos equipamentos máquinas e aparelhos e o uso consciente de energia. Bom, começamos com esse conteúdo na aula passada. Nessa aula eu vou explicar para vocês a atividade 2 e vamos nos aprofundar um pouco mais na questão de conta de energia, do consumo de energia elétrica, tá? Nas escolas, nas nossas casas, tá? Então vamos lá. Essa é a atividade 2. O tema dela é calculando o consumo de energia elétrica. Então essa aula a gente vai introduzir, certo? Como nós fazemos para calcular o consumo de energia elétrica. Na verdade nós não, né? O que chega para nós é só a continha lá, a gente tem que pagar e pronto. Mas como é feito esse cálculo? Será que o ideal não é nós também fazemos esse cálculo para ver quanto a gente está consumindo produto de energia, né? Por dia ou por mês, né? Para a gente ter uma noção, até para a gente economizar, para saber como economizar. Bom, o exercício, ele traz isso no material de vocês, o seguinte. Agora, aprofundando um pouco mais os estudos sobre matéria e energia, vamos pensar em outras questões envolvidas no assunto. Dos aparelhos eletrodomésticos que utilizamos, você sabe quais consomem mais energia elétrica e quais consomem menos? E aí, vocês sabem ver? Verificar isso no aparelho? Como acompanhar o consumo de energia elétrica? Você sabe fazer a leitura do relógio medidor de energia elétrica, conhecido como relógio de luz? Vocês já pararam para ver onde fica o relógio de luz na casa de vocês? Como ele é? Como ele calcula, como ele marca o consumo de energia elétrica na casa de vocês? Se não, agora é uma boa hora para vocês irem verificar isso daí, tá bom? Darem uma olhadinha lá, perguntar para alguém aí em casa, alguém que sabe onde fica, onde tá, para vocês terem maior noção para realizar essa atividade, tá? Bom, seguindo, eu trouxe para vocês aqui, esse esquema, tá? Não tá no material de vocês, eu trouxe para facilitar o entendimento de vocês aí. Tem um medidor, como controlar o consumo no relógio de luz? Aqui tem dois tipos tipos de medidores, tá? Tem o medidor ciclométrico, que ele marca com os números, né? Os números vão girando, não sei se vocês já viram, eles vão girando aqui, conforme o consumo vai aumentando. E aqui a gente tem o medidor de ponteiros, tá? Bom, mas vamos lá, primeiro, como funciona esse medidor ciclométrico? Aqui, se vocês observarem, ele colocou a leitura do medidor dia 4 do 4 de 2001 e dia 4 do 5 de 2001, tá? Então, são um mês, certo? Então, essa leitura aqui é de um mês. Então, olha só aqui, no dia 4 do 4, ele apresentou 1.540, o quê? Kilowatts por hora, quilowatts hora, tá? Essa unidade de medida, certo? E aqui, no mês 5, ele apresentou 1.835 quilowatts hora. Esse daqui é o total que ele tem até o dia 4 do 5. Como ele faz para saber qual foi o consumo naquele mês, do dia 4 do 4 até o dia 4 do 5? Quanto que aquela casa consumiu de energia elétrica naquele mês, é só subtrair a última leitura, né? Vamos fazer essa leitura aqui, a última não, é a última leitura que foi feita, menos a anterior, né? A outra que foi feita no mês 4. Subtrai e a gente tem, aqui nesse caso, 295 quilowatts hora, que foi o consumo de energia aqui nesse mês, tá? Se vocês pegarem uma continha de luz aí de vocês, na casa de vocês, terá essa subtração aqui, aí vocês terão quanto foi consumido no mês, certo? Esse outro tipo aqui é um exemplo de medidor de ponteiros. Então, olha só, os ponteiros. Cada reloginho, ele representa aqui uma parte do número, olha. Unidade, dezena, centena e milhar. Olha aqui, também no mesmo esquema de cima, né? Aqui no mesmo, a leitura, né? No mesmo, a data. Olha aqui, no dia 4 do 4. A gente vê por aqui, né? A gente começa por aqui. Mil, trezentos e cinquenta, certo? Cinco, zero, cinquenta. Dia 4 do 5. Mil, setecentos, mil e setecentos. Zero, zero, mil e setecentos. Fica fácil, né? De ler assim também. Aí, o que que faz? A mesma coisa que foi feito aqui. Faz a subtração da última com a anterior, olha lá. Qual foi o consumo naquele mês? Trezentos e cinquenta quilowatts hora, tá? Bom, entendido isso aqui, vamos seguir. Aqui, é o que tá no material de vocês. É a letra A do exercício da atividade 2. Investigando o consumo de energia elétrica. O consumo de energia elétrica, ele depende do tempo de utilização dos aparelhos elétricos e da sua potência. A potência dos aparelhos, ela é expressa em watts. Esse W grande aqui, maiúsculo. E quase todos trazem essa informação impressa na embalagem. Em chapinhas, em etiquetas de fabricação, neles afixadas ou nos manuais de instrução. Faça uma pesquisa de campo na sua casa, na sua escola ou na internet. É mais interessante fazer na casa, né? Pra gente ter um contato maior. Sobre a potência média dos principais aparelhos elétricos utilizados no nosso dia a dia. Aí, ele fala aqui potência média, porque alguns aparelhos, eles trazem a potência máxima e a potência mínima. Tá? E faz uma média aí. Registre e organize os dados da pesquisa em um quadro como o do modelo a seguir. Relacionando cada aparelho a sua potência em watts. Utilizando as duas colunas. Aqui, ele trouxe esse modelo de quadro pra vocês fazerem no caderno, tá? Então, olha lá. Potência média de alguns aparelhos elétricos. Vocês vão colocar, fazer uma listinha. Nessa tabelinha, nesse quadro. Como se fosse uma lista. Vou colocar os aparelhos aqui que vocês forem verificar. E a potência desses aparelhos. Com unidade de medida em watts. Comparando os dados da pesquisa, identifique quais aparelhos. Número um, consome mais energia elétrica. E número dois, consome menos energia elétrica. Vocês vão levar em conta aqui, a potência. Tá? Então, leve em consideração a potência pra saber quem consome mais, quem consome menos energia. Certo? Seguindo. Que eu trouxe um exemplo pra vocês. De uma etiqueta, né? De um chuveiro. Olha, ele vem identificado aqui. O tipo de energia vem identificado aqui também. Energia elétrica, né? Que o chuveiro precisa pra funcionar. Esse chuveiro. E aqui ele traz, olha, a potência máxima e a potência econômica desse chuveiro. E aí, aqui, o ideal seria fazer uma média, né? Seria a potência média que ele pede aqui, olha. No exercício de vocês. Potência média. E aí, faz a média aqui desses dois números. Pra saber qual é a potência média desse chuveiro. Tá? Então, só pra vocês terem noção, que essa etiquetinha aqui, que vem nos aparelhos eletrônicos, né? Elétricos. Eles trazem essa informação aqui pra gente. Bom, seguindo aqui a potência elétrica, aqui eu vou mostrar pra vocês o cálculo do consumo da potência, tá? Quanto que gasta um aparelho, aqui no caso é um aquecedor, ó. Quanto que gasta de quilowatts hora por mês? Vamos ver. Pra gente saber isso, a gente tem que saber. Tem que ter o tempo que esse aparelho fica ligado, né? Que esse equipamento fica ligado. E a gente tem que saber a potência dele. Então, olha, o cálculo é feito assim. O cálculo do consumo. Então, o consumo é igual o quê? A potência do equipamento em watts vezes quantas horas ele fica ligado por dia vezes o número de dias que a gente quer saber. Dividido por mil. Aí, aqui ele colocou um exemplo, olha. A potência do equipamento é 200 watts. Vezes quantas horas por dia? 10 horas por dia ele fica ligado. Durante quantos dias eu quero saber o consumo dele? Durante 30 dias. Pego todos esses valores e divido por mil. E aqui a gente tem o resultado. 60 mil, né? Dividido por mil, 60 quilowatts hora por mês. É o consumo desse aparelho. Nesse caso aqui. Um exemplo pra vocês terem noção de como é feito esse cálculo, tá? Bom, seguindo. Simulando o consumo de energia elétrica. Isso aqui traz, está no material de vocês também, tá? Ele diz o seguinte. Suborientação do professor, acesse a plataforma Currículo Mais da Secretaria da Educação do Estado, de São Paulo. E aqui ele traz o site. E busque pelo termo simulador de consumo de energia elétrica, tá? Observação. Para utilizar esse simulador, é preciso ativar o Adobe Flash Player. Sabe aquele Adobe Flash que tem no computador um... Um sisteminha, um programinha que tem que estar ativado. Navegue pelo simulador o quanto for necessário para que você possa se familiarizar com os recursos disponíveis. Em seguida, pense na rotina da sua casa e faça uma simulação inserindo os dados no simulador. Então, cômodos, equipamentos, a quantidade, a potência, o tempo de uso. Tudo vocês vão colocando nesse simulador. Se for necessário, utilize seu caderno pessoal para fazer anotações complementares. Inseridos todos os dados no campo Resultado da Simulação, é gerado um tipo de conta de energia elétrica com todos os valores envolvidos. Analise os dados obtidos no simulador e verifique se o consumo de energia elétrica é alto ou baixo. Considerando as informações sobre a rotina da sua casa. Você considera que refletir sobre os dados de consumo de energia elétrica pode proporcionar mudanças de hábitos ou atitudes entre as pessoas dos locais onde você costuma viver ou frequentar? Registre suas considerações em seu caderno. E aí, é importante a gente considerar e refletir sobre esses dados de energia? Será que através do conhecimento, né? Quando a gente tem esse conhecimento, essa informação, será que a gente pode mudar alguns hábitos e atitudes do nosso dia a dia em casa, no trabalho, na escola, né? De forma a economizar energia, né? Será que é importante? Faça aí algumas considerações no seu caderno e envie, lógico, essa atividade pronta para o seu professor ou sua professora. Eu trouxe aqui uma imagem que mostra o simulador, esse simulador que foi citado aqui, tá? Uma primeira página, é uma página inicial do simulador, ó. Simulador de consumo de energia. Então, adicione o cômodo, né? Que você quer iniciar a simulação. Escolha o tipo de cômodo, selecione os aparelhos e defina as suas características e o tempo de uso. Acompanhe o resultado da simulação através dos índices localizados na lateral e no final da página. Então, ele é um simulador bem orientado, bem, né? Ele consegue guiar bem. Então, é simples de usar, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido essa aula. Na próxima aula, continuaremos com esse tema, ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.